É um filme, sem dizer muito, é um filme sobre talvez o silêncio, o desconhecido que existe dentro de nós, essa necessidade de se conhecer, esse mergulho profundo no ser, sobre o que não é dito. Eu filmei Mulher Oceano no Rio de Janeiro, a cidade onde eu nasci e vivi muitos anos, e também filmei no Japão, em Tóquio, tive essa alegria de fazer um encontro entre esses dois países, que são interligados pelo mar, o mar é um personagem central no filme, talvez um dos principais personagens, a natureza tem uma força gigantesca dentro do filme, e tive o privilégio de encontrar as amas, mulheres que são pescadoras, são mulheres que vivem dentro do mar, grande parte do seu tempo, então vou deixar para vocês assistirem e entenderem um pouco mais sobre esse universo todo. Mulher Oceano teve sua estreia nos Estados Unidos, em Providence, um festival agora no mês de setembro, depois fui para o Porto Fem International Film Festival, e lá ele recebeu o prêmio de melhor filme, que foi para mim uma grande honraria, no primeiro trabalho como diretora, recebi esse prêmio, e agora a estreia dele no Brasil, para vocês, na Mostra, que para mim é um dos festivais mais importantes que acontecem no cenário brasileiro, e é para mim cheio de memórias, é um festival que eu frequentei durante muitos e muitos anos e frequento, então apresentar o texto estreia aqui para mim é algo muito especial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL